Música Estamos de volta com o programa Anamira, eu quero agradecer a sua audiência, você que me assiste pelo canal 10.1 Eu também quem me assiste pelo Facebook né gente, a audiência é total Olha só, quero mandar um abraço aqui pro pessoal, pra dona Fátima Fatinha Que tá dizendo aí ó, Deus abençoe a todos Felícia Menezes, bom dia Anamira, bom dia Luiz, que tragédia Bom dia Ednei Souza, um abraço pra você Ednei Zaraújo, perguntando que bairro foi aquele caso né Foi no Fazendinha meu amigo, lá na Zona Norte de Manaus Anny Pereira, Suzy Santos, Aki Sandra Lima rapaz, meu Deus Um abraço a Nayara Poliano, minha madrasta que tá assistindo também, um grande abraço Um abraço pra todo mundo, Evandro Silva Luiz, tem de mandar logo pro saco, ele tá dizendo aqui, pra servir de exemplo É meu povo, Luiz e Soares, é muita gente no Facebook que tá nos assistindo meu povo Quero agradecer a sua audiência, vem pra cá comigo e se chama pra você Já já a gente traz esse caso do assalto com o reféns que aconteceu na Zona Norte de Manaus Na Cidade Nova, mas eu quero trazer pra você também uma situação Criminosos, é, tentaram fugir da polícia E ficaram feridos depois de uma perseguição É minha gente, a dupla tinha praticado um arrastão no centro da capital Quando a polícia interviu meu amigo E aí você já sabe né, coloca aqui na tela do Anamira A motocicleta usada pela dupla de criminosos ficou completamente destruída Ela ficou assim depois de uma perseguição policial na zona sul de Manaus Os dois homens, que não tiveram os nomes divulgados, tinham acabado de praticar um arrastão no centro de Manaus Eles chegaram pra assaltar outra moça que vinha com a bolsa dela Ela ia entrar na glacial Aí ela pegou e quando ela viu que os assaltantes iam tomar dela Ela correu pra dentro da glacial e jogou a bolsa e entrou E deixou a bolsa na porta Pelo fato do assalto E ao decorrer de tudo Eles não conseguiram tomar a bolsa dela E foram pegar o celular de outra moça que tinha acabado de sair Depois de roubar no centro da cidade, os criminosos fugiram aqui pela avenida Nhamundá Já no bairro Praça 14 e também na zona sul Aqui eles se depararam com uma guarnição da terceira companhia interativa comunitária Que patrulhava aqui pela região Fez sinal para que os bandidos parassem E a ordem foi desobedecida Quando chegou exatamente nesse trecho aqui Os policiais decidiram encostar com a viatura na motocicleta em que estavam suspeitos Foi aí que eles perderam o controle do veículo E colidiram com dois carros que estavam estacionados na rua Os carros não tiveram muitas avarias Já os suspeitos ficaram bastante feridos E precisaram de cuidados médicos Antes de serem apresentados na delegacia A dupla vai responder por roubo majorado Obrigado Valdir Adriano, caçador de almas Juntamente com o William Souza que acompanharam esse caso Além de prender os vagabundos Ainda tem que dar atendimento médico Que situação, vem pra cá pra mim Deixa eu dizer uma coisa pra você O assunto agora é sério, Ricardinho Coloca música de tensão, Ricardinho Porque olha só essa história, minha gente Um pai foi preso Flagrado dando bebida alcoólica para crianças No Amazonas Isso mesmo O caso aconteceu no Careiro da Vaz E quem conta essa história É a Mariana Rocha na tela do Namira Exatamente A denúncia foi feita por vizinhos Ao chegarem na casa do casal Policiais e membros do Conselho Tutelar Constataram que o pai, Kennedy França De 40 anos e a mãe das crianças Estavam completamente embriagados Segundo a polícia Eles maltratavam os próprios filhos De 7, 8 anos de idade E ainda davam bebidas alcoólicas a eles As crianças estavam sujas Maltratadas, com forte cheiro de bebida Na boca e também nas roupas Elas foram retiradas dessa casa Lá no município do Careiro da Vaz No interior do estado E levadas a um abrigo Os pais vão responder Pelo crime de maus tratos Eu volto com você ao estúdio Que situação Imagina como é que está a cabeça dessas crianças Pelo amor de Deus Saindo de Careiro da Vaz Nós vamos lá para Jutaí Onde os policiais prenderam um camarada Que estava com uma espingarda caseira É meu amigo Ele foi levado para a delegacia Para explicar melhor essa situação E quem traz mais detalhes É o repórter Marcelo Macedo Coloca na tela É isso mesmo Os policiais militares do município de Jutaí Estavam realizando patrulhamento de rotina Quando abordaram um homem por nome de Jackson Ele estava aportando uma espingarda E foi constatado ainda Que se tratava de uma espingarda De fabricação caseira Diante dos fatos Foi dado voz de prisão a Jackson Ele foi preso E conduzido à delegacia do município Onde estará à disposição da justiça Eu volto com você ao estúdio Obrigado aí Marcelo Macedo Minha gente Agora eu saio de Jutaí E volto pra cá Pra região metropolitana Justamente Para a presença de Figueiredo Onde a polícia prendeu um foragido da justiça Ele chegou a fugir para uma mata Mas foi preso minutos depois Quem conta essa história É o homem das cachoeiras Jackson Salva Terra Na tela do Namira É isso mesmo A polícia prendeu o foragido da justiça Igor Gabriel Rocha de Jesus O Terê Depois que os policiais receberam a denúncia Através do monitoramento Do Centro Integrado de Comando e Controle Que ele estava próximo a uma creche Que fica no centro da cidade Ao perceber a presença dos policiais Terê fugiu para a mata Que fica próximo do bairro Em fuga A polícia chegou a efetuar dois disparos Para intimidar o foragido Minutos depois Ele foi visto entrando em uma casa Foi quando os policiais fecharam o cerco E conseguiram prendê-lo Em revista à sua residência A polícia encontrou um simulacro de uma pistola Ele foi conduzido ao 37º DIP E em seguida transferido para um presídio da capital Eu volto com você aí no estúdio Obrigado aí Jackson Salvatel Minha gente Então a gente pode perceber Que esse mundo hoje Que esse mundo hoje está descontrolado O vagabundo hoje Está com medo Para ter vestimenta Para tudo que ele quiser Hoje a primeira alternativa A primeira escolha dessas pessoas São justamente assaltar São justamente Ir para o mundo do crime Infelizmente é o primeiro pensamento Desses vagabundos Que situação meu povo Agora olha que coisa linda Que ficou a mão dele Que coisa linda Que ficou a mão dele É para você aprender meu amigo Que não é dessa forma não Não é do jeito que eu quero não Não é do jeito que eu acho que é bom não Tem que ser do jeito Que a lei pede Tem que ser do jeito Em que a população Realmente Respeita A população de bem Respeita Por que o vagabundo Não vai respeitar Pelo amor de Deus Minha gente Agora olha só Um médico foi baleado E uma jovem ficou ferida Em uma suposta abordagem De policiais civis No estacionamento Do hospital e pronto-socorro João Lúcio Na zona leste de Manaus Depois de disparar Contra o carro das vítimas Os dois homens fugiram do local Que situação meu povo Coloca na tela Esta mulher de 32 anos Que preferiu não mostrar o rosto Era quem conduzia o carro Atingido pelos disparos Ela ficou com um ferimento No braço De um dos tiros O veículo dela Ficou repleto De marcas de tiros Eu vi dois caras Chapaisana Com uma arma grande E abriram a porta E mandaram descer Mas eu não Não custava o negócio Que eu não desci Eu só pedi socorro Socorro E ele falou Por que eu não parei Que eu não ouvi Mas eu realmente não ouvi No total Mais de 10 Marcas também no capô De uma das viaturas Da polícia militar O tiroteio aconteceu No estacionamento De um dos hospitais públicos Mais movimentados Da cidade Os dois homens Se identificaram Como policiais civis Aguarnições Da polícia militar Que já estavam aqui No hospital E pronto-socorro O doutor João Lúcio Pereira Machado Eles disseram Que precisavam De apoio Em uma abordagem A um veículo Que foi tomado De assalto Pela manhã Exatamente um HB-20 branco O que eles não explicaram Aos polícias militares É que o veículo Que eles procuravam Era justamente Um sedã E não um hatch Como o que foi abordado Aqui no estacionamento A princípio A polícia militar Foi acionada Para fazer A devolução De um veículo Que havia sido roubado Aqui Para chegar ao local Um suposto Policial civil Os policiais militares Não puderam identificar Indicaram esse veículo Que foi avejado Como se tivesse Alguns indivíduos Armados dentro E esse cidadão Efetou o disparo Contra o veículo Na hora do alvoroço Que o Que o A cidadã E o outro Que foi avejado Não sei qual foi a Parte Saiu do veículo Que viram Que não era Nem nos tratava De criminosos Ele se evadiu Do local O ortopedista Marcelo Brito De 55 anos Foi atingido Nas costas E recebeu Atendimento No próprio hospital Ele passou Por cirurgia E seu estado De saúde Não foi divulgado Pelo chão Foram encontrados Vários estojos De pistola Ponto 40 Armamento Que é utilizado Pela própria Polícia do Amazonas Mais tarde O verdadeiro alvo Da operação Foi localizado No mesmo estacionamento Este veículo Havia sido roubado Mais cedo E foi abandonado Pelos criminosos No hospital Nenhum suspeito Foi localizado Pela polícia Apenas o proprietário Do carro Que saiu Sem falar Com a imprensa Até amanhã Desta terça-feira A polícia civil A polícia civil A polícia civil ainda não havia Se pronunciado Sobre o caso Vagabundagem Fazendo o que quer E fugindo Olha só meu povo Daqui a pouco Depois do próximo bloco Eu vou trazer Novas informações Sobre o caso Da tentativa de sequestro Minha gente Que graças a Deus Ninguém foi ferido É já já Depois do intervalo Não sai daí não É rapidinho Transcrição e Legendas Pedro Negri